Fala meus amigos! Começando aqui a análise do jogo entre CSA e Fluminense pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Mais um jogo decepcionante aí da equipe do CSA, né? Desde o começo da temporada a gente tem alertado sobre esse problema, esse perigo, e agora a gente começa mais uma competição que era importante demais a gente largar com o pé direito. E começamos aí com um empate fora de casa, mas que, porra, é com uma das equipes do outro grupo que a gente vai ter possibilidade de ganhar e a gente chega e empata o jogo. Vamos falar um pouco sobre essa partida. Se inscreve aqui no canal, galera. Dá o like aqui no vídeo, dá uma forcinha pra gente aí. Eu sempre agradeço aí a galera que dá essa força, porque ajuda o nosso canal a crescer e bota a gente sempre lá em cima. Mas vamos lá, né, galera? O CSA iniciou essa partida mais uma vez com aquela dobradinha de laterais, com o Jonathan na lateral direita e o Everton Silva jogando na ponta direita. No jogo passado, o Tito, que infelizmente sofreu uma lesão grave, né, e não pode mais jogar, o Jonathan entrou no lugar dele. O Tito é zagueiro, tava improvisado na lateral no jogo passado, agora entrou o Jonathan. Mais uma vez, a gente teve o problema do Everton Silva jogando lá na ponta. Ele é um lateral, cara. Ele não tem o cacuete de jogar lá na ponta. Ele foi um cara que, assim, eu nem critico ele, né? Eu critico a utilização dele naquele local, naquele setor. Não deu certo no jogo passado e não deu certo nesse jogo. Ele se esforçou, cara. Ele tentou, ele fez o possível. Ele é um lateral, ele não é um ponta, ele não é o cara de velocidade, não é o cara de ultrapassagem. Não é. Então, assim, ele fez o possível, ele fez o que ele conseguia fazer, né, com todas as limitações dele. Mas, assim, pô, ele não é um ponta, ele não consegue atacar. Então, ele errou bastante ali nos momentos em que a gente precisava de um ponta lá decidindo. Acertando um cruzamento, um lançamento, um passe, um drible, essas coisas todas. Ele não tinha esse cacuete, ele errou, falhou bastante. Mas a culpa não é dele. Essa responsabilidade não é dele, tá? Ele é lateral direito, não é ponta, certo? Então, que isso fique bem claro também. Né, velho? A gente teve também outros detalhes, como, por exemplo, o gramado horrível que atrapalhou o jogo. Devia ter sido o meu primeiro detalhe do jogo aí, né? Pra também deixar bem claro isso. Mas acabei me perdendo aqui na ordem dos comentários, né? Acabei também bagunçando meu cabelo todo. Mas que esse gramado horrível, ele é ruim pra todos, né? Mas atrapalhou ali o andamento do jogo, né, velho? Então, é foda também a gente jogar num gramado ruim desse. Tem uma foto que eu tirei, pô, que a linha do meio de campo, ela faz isso, pô. Que gramado ruim do cacete, pô. Aí também é foda o cara jogar um campeonato com uma Copa do Nordeste acontecendo num gramado desse. Não dá, né, velho? Complicado. É, mas, velho, também, é, porra, o time do CSA não só teve esse problema aí do lado direito, como eu falei aí do Everton Silva. Mas também no restante do time, o time do CSA não teve muita criatividade. A gente teve muitos problemas em todos os setores, né? Como eu falei, a defesa é o setor que o CSA tem menos problemas, mas na criação é uma grande porcaria. E o time do Fluminense também é muito ruim, com todo o respeito ao time do Fluminense, né? O time do Fluminense também é muito ruim. Tanto que eu acho, velho, que esse foi o primeiro jogo no ano em que o CSA conseguiu ser superior ao adversário. A gente jogou contra o Potiguar de Mossoró, ganhamos e fomos pior. Jogamos contra o América, jogamos pior, mas passamos nos pênaltis. Jogamos contra o CSA, fomos pior e perdemos. Jogamos contra o Asa, fomos pior e empatamos. Nesse jogo a gente empatou agora e o time conseguiu até ser melhor. Jogou um pouquinho mais, foi um pouquinho superior ao time do Fluminense. Mas isso não foi o suficiente e não conseguiu levar isso aí para o resultado. Então a gente tem que ressaltar isso aí também, velho. O time do CSA precisa começar a jogar um pouquinho melhor. Eu acho que esse jogo aí foi até um alento, tudo mais. Que o time conseguiu ser um pouco melhor do que o Fluminense. Mas a gente também não tem a comparação do Fluminense contra os outros adversários. Né, velho? Então assim, esse início de temporada continua sendo muito preocupante. Né? E nesse jogo que a gente conseguiu ser um pouquinho melhor, porra, os caras continuaram perdendo muitos gols. Né, velho? Teve um lance lá que o João Felipe, a bola vem para ele, ele cabeceia sozinho para cima. Meu irmão, o cara isola uma cabeçada sozinho, velho. Porra, é foda. É foda mesmo, velho. A gente fica muito preocupado com o que esse time do CSA apresenta ou deixa de apresentar. O Rodriguinho foi um cara que chegou no time agora para tentar melhorar um pouco o ataque. Perdeu um gol claro também. Errou muita coisa também, velho. E assim, velho. Apesar de, na reta final, o time do CSA ter dominado completamente o jogo, é muito também da questão da falta de ritmo físico do aniversário. O Fluminense se acabou no jogo. Era só o CSA que jogava. O Fluminense só se recuou. E a gente não conseguiu aproveitar. Criamos chances. Ótimo. Beleza, velho. Maravilha. Mas a gente criou muito mais por causa da deficiência do adversário. E nem sequer conseguimos fazer o gol. Então isso também é preocupante. Continua o time muito ruim. Muito ruim do CSA. Um time que não cria nada. Um time que é totalmente perdido no momento ofensivo. E individualmente tem também alguns rances que a gente tem que bater na tecla. Né, velho? A gente tem que bater na tecla também. Individualmente a gente acaba errando, principalmente na finalização. O time do CSA, ele custa muito caro a criar uma chance de gol. Quando cria, meu irmão, tem que fazer, porra. Tem que fazer o gol. Aí os caras pegam a bola, porra. Cara a cara com o goleiro, manda a bola na puta aqui, pariu. Ah, porra. Aí é foda também, velho. Não tem condições da gente também estar aturando isso, não, porra. Tem que treinar. Tem que melhorar essa finalização aí. Porque se a bola chegar, tem que fazer a merda do gol, meu irmão. Tem que fazer o gol. Os caras pedem, chutam pra fora, botam pro lado, botam pra lá. Nem dominar a bola, domina. A bola chega no cara, o cara vai dominar a bola. A bola bate, a bola vai pra cima, porra. Parece uma bola, pula, pula, cacete. Bate no pé do cara, vai pra casa do caralho. O cara não domina pra ele, não. Ele domina pra Deus, porra. Meu irmão, velho. O cara bate assim, a bola sobe 5 metros de altura. Ele fica olhando pra cima aí, meu irmão. Aí também, como é que o cara vai dominar pra fazer um pivô? Como é que o cara vai dominar a bola pra bater no gol? Os caras não dominam a bola. Os caras, na hora de chutar, botam a bola pras estrelas. Aí também é complicado, viu, velho. Tá, porra. Bicho, eu não queria me estressar tanto, não, nesse vídeo de hoje. Mas, velho, a gente tá há muito tempo vendo esse time do CSA. Tá, deixando muito a desejar. E não anda, não evolui. Eu falei que a gente precisava começar a evoluir. E o time não tá evoluindo, né? Tá um pouquinho de calor aqui também. Tô suando um pouco. Mas, é... É porque tá calor mesmo, né? Porque eu tô estressado muito também não, viu, galera? Mas, assim, velho. É assim, velho. O time tá realmente engatinhando. Não tá andando pra frente. Isso é preocupante. Mas, é... É isso, velho. Pelo menos hoje a gente teve esse pequeno alento de que o CSA jogou melhor do que o adversário. Deveria ter ganho o jogo. Era pra ter ganho. Não ganhou agora. E agora a gente vai precisar enfrentar os outros adversários, né? Da Copa do Nordeste. Pensando em classificação da Copa do Nordeste. O CSA empatou com o Fluminense. Que não tem divisão, né? Joga a Série D. Aí vai ter que disputar a classificação agora contra a Fortaleza, Vitória, CRB, Sampaio e Sport. Cinco times de divisões superiores. Times de divisões inferiores do CSA. Atlético de Alagoinhas. Fluminense do Piauí, que a gente empatou hoje. E o Ferroviário. Era pra gente fazer três pontos hoje, né? Era isso. Se o time do CSA queria alguma coisa na Copa do Nordeste, era pra ter conseguido hoje. A gente vai conseguir com quem agora? Porra. É foda. Já começamos de novo com o pé esquerdo em outra competição. Já foi assim no Campeonato Alagoano, na Copa do Nordeste de novo. Aí é foda mesmo. Aí é foda. A gente tem que começar a cobrar. Eu sei que o time tá com complicações técnicas. Tá sem muito dinheiro pra tá contratando jogador, né? Velho. Mas o time do CSA na Copa, no Campeonato Alagoano, joga com o CSA que tem um custo de time que é menos do que a metade do nosso. E o CSA ganhou da gente jogando melhor. O Asa tem um time muito mais barato do que o nosso também. E empatou com a gente jogando melhor também. E só a gente que tem... Ah, não. É começo de temporada. É o caralho, porra. Tem que jogar bola. Tem que ganhar. Ah, tem que fazer... Pelo menos mostrar pro torcedor que o time tá jogando, que o time tá aprendendo. Tá entrosando. Até agora o time do CSA não teve evolução nenhuma dentro de campo. Nenhuma. O time continua se arrastando em campo. Tá mal tecnicamente, fisicamente e taticamente. E o resultado também não tá vindo. Então por isso, né? Dá esse respaldo pro torcedor, dá essa crítica aí. E o senhor Roberto Fernandes também tem que ser criticado agora também. Né, velho? Então, porra, velho. Depois desse desabafo aqui também, hein, galera? É... Tem outros grandes detalhes aí sobre o time do CSA também. Mas... É... Vamos deixar... Pra... O longo da semana, né? A gente tem o jogo terça-feira no Repelé. Contra o Muricy. Jogo num gramado que, em tese, deve tá bom, né? Então vamos ver como é que o time se comporta com a torcida. E vamos comparecer também. Né, velho? A gente tem que comparecer. A gente tem que encher aquela porra daquele estádio. Né, velho? Pra mostrar a força pro time. Mostrar a força da torcida. E... Porra o time pra uma vitória. Porque, porra... Pelo que a gente tá vendo aí, velho. Se não for com a torcida, esse time não vai pra canto nenhum. Né, velho? Pelo amor de Deus. Tá uma desgraça. Até agora. Mas é, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Desculpa aí pelo desabafo, gente. Tamo junto. Vamos embora. E até segunda-feira que a gente tem a nossa live. Não vou fazer live aí de análise do jogo. Mas não é nem por causa do empate, do resultado, nem nada. É que eu tô com o pessoal aqui. Tô com uma amiga minha que veio do Rio. Aí a gente vai passear esses dias aí. Beleza, galera? Então, até segunda-feira que tem a nossa live aqui no Espaço da Bola. E tamo junto. Valeu. E terça-feira a gente se encontra lá no Rei Pelé. Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima.